Oi gente, estou de volta, vamos de antes, esse é um antes que a gente vai trabalhar hoje, um cabelo amarelado, tá? E eu vou estar utilizando nesse cabelo o lançamento da Prohal, a linha Alblond, que é composta por shampoo, a máscara de tratamento e matização e o leave-in, que tem proteção térmica, entre outros benefícios, tá? Essa parte de higienização é muito importante, tá? Por quê? Porque o shampoo, ele tem uma cor arroxeada bem forte, tá? Um roxo quase chegando no azul, eu não sei identificar o certo a cor, mas pra mim é mais azul do que roxo, tá bom? E aí eu começo aplicando nessa raiz, vou trabalhar bem essa raiz pra limpar bem esse couro cabeludo, mas também vou puxar para o comprimento esse shampoo, vou aplicar esse shampoo no comprimento, porque ele tem um efeito desamarelador, então como eu quero desamarelar, então eu faço aplicação também nesse comprimento, que assim eu tenho uma limpeza suave, uniforme e já começa a me ajudar a desamarelar essa cor, tá bom? É apenas um tratamento, então é compatível com qualquer química, tá? E você pode estar utilizando na sua casa, não tem segredo para aplicar, tá bom? Vocês podem ver que faz uma espuma bem densa já na primeira lavagem e a cor já começa a dar uma mudadinha, o que é muito legal. Eu gosto muito quando a marca lança uma linha de shampoo junto com o matizador, porque a gente tem um tratamento mais eficiente de cor também, né? Então eu vou lavar duas vezes com um shampoo, tá? Eu lavo a primeira vez, enxago e vou lavar a segunda vez. Vou estar mostrando aí pra vocês a segunda lavagem, tá? Essa parte é muito importante, tá? A gente tem que preparar bem o cabelo pra ele estar recebendo o segundo passo, que é a máscara, tá bom? Ó, peguei de novo, vou lavar de novo, porque o cabelo estava chozinho, então a gente tem que lavar de uma, duas vezes, tá? Eu sempre lavo no mínimo duas vezes antes de fazer um tratamento, tá bom? Reparem que já faz mais espuma ainda agora e é uma espuma cremosa, tá? E não danifica o fio, porque ele faz uma limpeza suave sem agredir, tá bom? Olha só a cor como já vai mudando, tá? Eu não deixo tempo de pausa o shampoo, tá? Já vou enxaguar novamente, vou tirar o excesso da água apenas com a mão aí no lavatório mesmo, vou começar a fazer a aplicação da máscara, tá? A máscara e todo esse tratamento contém o óleo natural de jojoba, vitamina C e depantenol, tá? Que auxilia na elasticidade, tá bom? Além de fazer a reposição da massa capilar, tá? Faz prevenção de pontas duplas, tem extrato de uva e óleo de gergelim, tá? Além do ácido ascórbico e o ácido cítrico, tá? Que ajuda a tratar esse fio, a dar mais brilho e diminuir um pouquinho o frizz, tá? Tem também proteína hidrolisada de soja e de trigo e a glicerina também na composição que eu andei dando uma estudada, tá bom? E aí agora a gente vai começar a aplicar a máscara, vocês viram a cor dela é bem forte, mas não se assustem, tá? Não chumba, vocês viram que o cabelo que eu tenho aí, ele tá no fundo uma altura de tom entre 8 pra 9, mais 8 do que 9, mas mesmo as mexinhas mais claras que ela tem não ficar azulada, então isso é ok, tá? Então é um produto seguro pra você tá utilizando na sua casa pra fazer a manutenção da sua cor, tá? Ele tanto serve pra você fazer o desamarelamento dos fios, como pra você utilizar como manutenção apenas quando você faz um loiro recentemente, pra não deixar amarelar, tá? Então é bem legal, tem uma fragrância bem gostosa e suave, tá? Bem gostosinha mesmo, tá? Vocês podem reparar que é fácil aplicá-la, tá? E não tem um tempo de pausa exato, tá gente? É olhômetro, é massageando, iluvando e verificando se já chegou no tom que você quer. Isso tá escrito na embalagem atrás, tá? O fabricante diz isso, não tem um tempo estipulado, tipo 5, 10, 15 minutos, não tem. É você olhando e massageando que vai ver o tom que está ficando no cabelo que você está aplicando. Quando chegar no tom de desejo que você quer, você vai e faz um enxague de 100% do produto, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês enquanto o produto vai agindo, eu vou enluvando, daí eu dou uma apertadinha pra tirar o produto de um pedaço pra eu enxergar o meu loiro embaixo e como que tá a cor. Se já chegou no tom que eu quero, tá? Aí eu tentei mostrar a comparação pra vocês, mas ficou um pouquinho difícil por conta da luz. Mas, aí eu fui aplicar do outro lado, porque eu deixei uma parte sem fazer que eu queria comparar a ação de um pro outro. E aí eu parti aplicar pro outro lado, tá? O que eu gostei muito de fato é que realmente não chumbou esse cabelo, tá? A máscara não chumba de jeito nenhum. Não chumbou. Depois eu vou testar num cabelo mais platinado pra mostrar pra vocês o resultado. Mas já tá rolando o resultado do pessoal aí que já recebeu o produto e parece que o feedback é o mesmo, tá? Que não chumba, tá? Então, um produto super eficaz pra você ter na sua casa. Vocês vão me perguntar qual que é a diferença dos gloss, né? Matizador da ProHall pra essa linha nova da ProHall, tá? Essa linha é mais linha cliente, tá? É linha manutenção de cliente. Os outros são mais pra salão, que são embalagens maiores, tá? Com vários tipos de efeito, tá bom? Não que você não possa ter esse kit no seu salão. Você pode ter no seu salão, mas você também pode revender pra sua cliente. Porque com certeza a sua cliente vai querer comprar pra manter o loiro dela em casa, tá? Que essa parte é super importante. Nós sabemos que o loiro com o tempo ele vai oxidando, ele vai amarelando. Então, se você tiver um produto ali aliado pra te ajudar a prevenir isso, é excelente. E é essa a proposta dessa linha nova da ProHall, tá? Esse spray tem que ser aplicado mecha, mecha uniformemente, tá? Porque como ele é roxo, então ele também desamarela. Então, ele potencializa ainda mais o tratamento do shampoo e da máscara que você utilizou, tá? Mas, borrife de longe, tá? Igual eu estou fazendo. E tome cuidado, use um pente pra ajudar pra desembaraçar. Porque a gente sabe que fio loiro, eles embaraçam mesmo com facilidade, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado. E o pente te ajuda a espalhar melhor esse produto, tá? Eu vou, já já, começar a secar esse cabelo. E a hora que eu estiver secando, vocês já vão reparar que a cor do cabelo, quando começa a secar, já se transformou. Já tivemos uma mudança de cor nesse cabelo, tá? Olha só. O produto, quando você começa a usar o pente, ele desliza muito fácil. Ele faz o desembaraço dos fios, tá? Então, é um produto excelente que eu gostei demais. Olha só como que tá. Agora, eu vou começar a cercar esse cabelo pra gente mostrar pra vocês o resultado final desse cabelo, dessa cor, tá? Mas, eu já vou pedir pra vocês, se você é novo, chegou agora, se inscreva nesse canal, porque é muito importante pra mim que você esteja aqui comigo, tá? E me siga também lá no Instagram, que é arroba Sheila Gimenez, tudo junto em minúsculo, tá bom? Eu espero vocês lá no Instagram. No Instagram, a gente tá mais próximo, mais juntinho. E eu consigo estar sempre ali, mais rápido, respondendo vocês, tirando a dúvida de vocês, dando dica, tá? Então, corre lá pro Instagram também, me acompanhar lá, tá? Olha só o resultado, que maravilhoso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu achei perfeito, eu amei esse resultado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse lançamento da ProHall e do meu vídeo. Deixa o like pra me ajudar. Beijo, gente. Tchau, tchau.